Oi turma, tudo certinho? Quero te fazer um convite hoje, venha se filiar ao nosso canal sendo membro dessa comunidade e participando de forma integral, 100%. Qual a vantagem em ser membro, em se filiar? Bom, a vantagem é ter respostas nas suas dúvidas mais rápidas, nas lives exclusivas apenas para quem são membro, assim como os vídeos que soltamos, soltamos primeiro para as pessoas que são membras do canal e assim ajudando e interagindo uns com os outros aqui no nosso canal. Então eu te faço esse convite, existe vários grupos onde você pode estar participando em qualquer um desses que vai estar aqui abaixo, nessa barrinha é só clicar em seja membro, seguir os passos e participar. E ainda assim, se você tiver dúvida, deixe aqui abaixo que a gente vai estar respondendo todos vocês. Um forte abraço, muito obrigado desde já, que Deus abençoe a sua vida com a infinita bondade dele, no nome de Jesus e valeu!